Já portaram? Eu vim aqui chegar em este lado Isto Montanha, sim, este lado Men's lost, men's lost Como é o nosso lado? Já portaram? Já portaram? A gente vai conseguir Tak, devem ter dessa! Máquina, isso devem ter super status Ouvir o programa Ouvir o programa E o da trema E o do 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 Ouvir o programa